Aquela frase atribuída ao Maquiavel, depoder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Se depoderem o smartphone com acesso ao TikTok, aí é que você vai ver mesmo. Porque o Putin está há 23 anos no poder. Nesse tempo todo, apesar de ter durado tão pouco, essa foi a tentativa mais ousada de desestabilizar o Putin de longe. O Prigogin diz que não foi tentativa de golpe, mas uma marcha pela justiça, mas é aquilo. Faz coaque igual um pato, anda igual um pato, você só diz que não é um pato. O que a gente viu foram milhares de soldados com tanques, armas, marchando em direção a Moscou, russos lutando contra russos, quase como um princípio de guerra civil mesmo. Mas quem é esse cara? Quem é o Prigogin? Ele nasceu em Leningrado, na época era Leningrado, São Petersburgo, hoje passou 10 anos preso por roubo e outras coisas mais. Em 1990 abriu uma banquinha de caixão quente, depois abriu um restaurante e por aí foi. Virou um cara bem sucedido nos negócios, segundo ele fez um jantar para o Putin e para o primeiro-ministro japonês e a partir daí os dois ficaram próximos, ele ganhou a confiança do Putin e virou uma espécie de laranja, como disse o Jamil, o cara que faz o serviço sujo, um resolvedor de problema. Ficou rico por conta de contratos com o governo, contratos de catering, de construção, um monte de coisa. Enfim, devia esse sucesso dele a essas conexões com o Putin. Vale lembrar que o Putin é KGB, ele gosta desse tipo de esquema em que você pode fazer as coisas de forma escondida. Ele forma esse grupo Wagner, que é nada mais do que um exército privado, mas que, como lembrou também o Jamil, lutou com a Rússia, pela Rússia em várias ocasiões. Na anexação da Crimeia, em 2014, na Síria, em 2015, tinha postos importantes na África. Só que, antes da guerra da Ucrânia, ele nem dizia que era o cara por trás do Wagner Group, desse grupo Wagner. Quando Putin invade a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Ucrânia não cai rápido. Lembra? Todo mundo ficava pensando, já, já a Ucrânia cai, não tem cacifo pra isso. Em vez disso, houve resistência. E aí, esse cara começa a aparecer. Só que, não apenas ele envia soldados do grupo Wagner, mas ele começa a recrutar mercenários nas prisões russas. Obviamente, pra recrutar gente dentro da prisão, você tem que ter a benção do Putin, né? Então, ele faz essas propostas pros presos. Chega e fala, luta com a gente aqui uns seis meses. Se você fizer bobagem, a gente te mata. Mas, se sobreviver, você vai ter a liberdade. Muita gente tá fazendo até a comparação do Putin com o Frankenstein, a criatura se voltando contra o criador. Mas, o que eu acho mais importante aqui, é que, quando a gente pensa no Frankenstein hoje, a gente pensa na criatura. A gente acha que o monstro é quem se chama Frankenstein, né? Mas, Frankenstein é o criador, é o Victor Frankenstein. O monstro, no livro da Mary Shelley, não tem nome. E agora, parece que o Prigogin quer ter um nome. Ele vivia, sim, nas sombras, como o monstro da Mary Shelley. E agora, ele fala, não, eu quero ser o cara. Até a guerra da Ucrânia, como eu falei, ele mal aparecia. Agora, toda hora, ele tá em vídeo. Tá se vendo como um líder político, quiçá, um sucessor do Putin. Então, pela primeira vez, a gente vê de verdade como é que ele opera. Ele se torna essa figura pública. Os atritos com o ministro da Defesa do Putin começam meses atrás. Ele começa quase diariamente a atacar militares russos em vídeos. Então, a situação vai ficando muito instável. Mas, o Putin não faz muita coisa. Não age. Tenta aí. Parece que ele se encontrou em fevereiro com o ministro da Defesa e tentou fazer um meio de campo ali. Ninguém entendia muito bem por que ele tava protegendo. Mas, obviamente, o Putin acha que ele era necessário. Eram homens importantes, não só na guerra da Ucrânia, mas, como a gente mencionou, fazendo vários outros trabalhos sujos pra Rússia. Aí, no começo desse mês, veio a gota d'água. Que foi quando as autoridades russas, os militares, determinaram que todos os mercenários desse grupo Wagner teriam que assinar contrato com as forças militares russas. Ou seja, parecia um desmantelamento do Wagner. E o Putin, obviamente, confirmou essa ordem. Aí, foi ladeira abaixo. Sexta-feira, ele solta esse vídeo de 30 minutos detonando os líderes militares russos, o Trigógin. E não só isso. Disse que a Ucrânia nunca foi uma ameaça à Rússia. Descreve a guerra como uma armação, fruto de corrupção, as elites interessadas em lucro. Não menciona o Putin por nome, mas é um vídeo que é um arraso. E aí, a gente vê essa escalada de violência que parece muito uma tentativa de golpe. Ou, como eu disse, talvez até um começo de guerra civil. Assusta muito a população da Rússia, mas também analistas internacionais. Eu passei esse fim de semana inteiro tentando entender o que estava acontecendo, conversando com fontes, conversando com amigos, porque eu acho que ninguém esperava isso, muito menos o Putin. Então, realmente, agora a gente ainda vai esperar o que vai acontecer. O Antony Blinken, secretário de Estado americano, falou que a gente não viu ainda o fechar das cortinas. A gente não viu o último ar. Está só começando o que vem pela frente ainda parece que pode ser muito assustador, Vivi. Você vai pensar nisso. Obrigado.